MÊs MÚSICA 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 Essa música é uma história bem interessante, só para lembre-lhe dessas plantinhas. Quando eu cheguei aqui em Natal em 69, aí eu comecei e eu fiquei na casa da minha tia Paula Viana e o esposo dela, Sr. Ademar, e vendia na feira. Eu vendia abacate, verduras, essas coisas, e do início eu fiquei ajudando aí na feira. E tem um período que eu vendia também umas mangabas, a gente ficava numa banca e tinha umas mangabas, e vinham as mulheres para a mangaba e eu pegava aqueles litros de mangaba, a gente miria a mangaba num litro e botava na sacola das mulheres. Aí tinha mulheres que chegavam e às vezes elas perguntavam, essa mangaba é boa? Aí eu dizia, é bem docinha. Aí eu pegava a mangaba que estava na boca, ela dizia, puxa, você bota a mangaba na boca, eu digo, não está dizendo que é bem docinha? Ela dizia, para mim a mangaba é azeda, eu dizia para a senhora, ela é azeda, para mim é bem docinha. Aí, agora dois anos atrás eu cheguei no Rio de Janeiro, tem um amigo meu que tem feito uma melodia, e dizia, vamos fazer uma parceria. Aí eu falei, tá bom, eu quero fazer uma música em homenagem às catadores de mangaba, só assim coloca a letra que eu fizemos, é chato da mangaba em homenagem. Mas aí eu dizia, a mangaba para alguns é muito azeda, para outros é doce, e por aí. Depende da visão de cada um, o que é doce, o que é azeda. Quer um chumbo de mangaba, Sorvete de mangaba, Mandava pedrucinha Com doce de mangaba, Quer um chumbo de mangaba, Sorvete de mangaba. Mandava pinto sim, um doce que mandava Mandava tem um doce, que muda na boca da gente Como um salário é longe, você tem que ir acontecendo O segredo da mandava, já no tempo da fuleira A hora que liga doce, você pode encher a sede Quero o suco de mandava, seu vento de mandava Mandava pinto sim, um doce que mandava Quero o suco de mandava, seu vento de mandava Mandava pinto sim, um doce que mandava Arrancava tem um doce, que muda na boca da gente Toma a moça arenosa, com seu beijo doce A hora da fuleira, pego o lanche, espero que você está As cartagoras do gestor, pra depois casar no chão Quero o suco de mandar, seu vento de mandava Mandava pinto sim, um doce que mandava Mandava pinto sim, um doce que mandava Quero o suco de mandar, seu vento de mandava Sobre o suco de mandar, mandava pinto sim, um doce que mandava Aplausos 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 Aplausos